Agora sabe quem tem mais informação? Marcelo Gomes, que vai participar agora ao vivo e direto da nossa redação. Marcelo, boa noite a você. Eu sei que a sua notícia vem lá do litoral hoje, não é? Com certeza. Boa noite, Beatriz. A você de casa. Nosso portal a10mais.com você acompanha que três aves da espécie Jandaiasol, que estavam sendo vendidas de maneira ilegal, foram resgatadas pela segunda companhia independente de polícia ambiental na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. Segundo a PM, uma senhora estava vendendo os pássaros pelo valor de R$ 380,00 em um grupo de WhatsApp. De acordo com a PM, o batalhão ficou sabendo da venda ilegal das aves por meio de um print. Na imagem constava o número de contato da vendedora e o endereço. E em posse dessas informações, a guarnição, sem se identificar, entrou em contato e foi ao local indicado. Ao chegar na casa localizada em Parnaíba, uma mulher de iniciais MC, de 55 anos, recebeu a guarnição e, ao ser questionada, Beatriz, sobre a venda das aves, ela afirmou que desconhecia que se tratava de um crime. De acordo com o sargento Eudes, que participou da ação policial, a mulher estava vendendo o trio de pássaros em uma rede social. Ainda segundo a polícia, foi realizada uma averiguação completa na casa dela e, após isso, um registro de ocorrência foi confeccionado e as aves que aparentavam estar em bom estado de saúde foram recolhidas e encaminhadas para a sede do Ibama. Beatriz. Marcelo, a polícia ambiental sempre atenta também, não só aqui na capital, mas no litoral do estado. Agora eu vi uma informação envolvendo um coveiro que havia sido, estava recebendo uma acusação de estupro. Queria que você explicasse melhor qual foi a circunstância, como aconteceu, qual a alegação dele para isso também. Pois é, outro caso que também está no adesmais.com, relacionado ao coveiro Alisson Ferreira da Silva, de 36 anos, que foi posto em liberdade na manhã de hoje pelo judiciário maranhense, após ter sido preso sob suspeita de estuprar um adolescente que supostamente visitava o túmulo do pai em um cemitério de Timon, no Maranhão. Ele negou as acusações e relatou que, após a divulgação do caso, recebeu várias ameaças de morte, tendo tido, inclusive, a sua execução decretada por criminosos no presídio onde estava recolhido. O caso foi divulgado pela TV Antena 10 e o portal A10 Mais nesta semana. Em entrevista à nossa reportagem, o Alisson Ferreira explicou que não fez nada com o adolescente e que, após a acusação, ainda procurou familiares da menor, mas foi recebido com agressões. Segundo ele, a jovem que o procurava no seu local de trabalho. O coveiro teve a liberdade provisória concedida na manhã de hoje, mas com medidas cautelares impostas. Então, para ver detalhes dessa e outras notícias do dia, acesse o nosso portal adesmais.com. Beatriz? Marcelo, então, se tiver mais atualizações sobre este caso, você volta no Conversa Franca e atualiza também os nossos telespectadores.